Boa tarde a todos, meu nome é Alexandre Brande, eu estou aqui representando o Citraeng e a iniciativa de estarmos aqui na frente parlamentar em defesa do serviço público é importantíssima. Até porque nós teremos grandes lutas dos servidores aí, a questão da data base, o plano de carreira. E hoje nós temos um parlamento, infelizmente, muito aquém dos desejos da classe trabalhadora e do serviço público. Está havendo um desmantelamento do serviço público no Brasil e nós temos que resistir a isso. A própria camisa já mostra um pouco como está o nosso parlamento hoje. Muito obrigado.